Nós vamos para com a Natália, que ela está lá na concentração na Renascer de Jacarepaguá. Oi, Mônica. Olha aqui, eu já estou com o homenageado da Renascer de Jacarepaguá, Ney Lopes. Ney, essa é uma consagração também de toda a sua trajetória, da sua vida, não só em defesa da população negra, mas também na música do carnaval, do samba. Como é que você está se sentindo agora? Bom, eu estou me sentindo realizado, né? Todas essas homenagens que ocorreram no ano passado e continuam até maio, se devem ao fato de eu ter completado 80 anos de existência. Eu não imaginava se pudesse chegar até onde cheguei em termos de vida terrena, né? E muita coisa está acontecendo em função disso. E esse convite para estrelar o desfile da Renascer de Jacarepaguá, calhou muito bem, calhou exatamente na época, acho que é o encerramento de todas essas celebrações. Eu tenho toda a minha atividade, não só na literatura, como na defesa dos direitos humanos, etc. Muito pautada pela minha presença no samba. Eu estou no samba desde muito jovem e eu acredito que tudo isso tenha sido encadeado muito bem. Nós estamos finalizando um ciclo de comemorações, celebrações, exatamente com a trilha musical que pontua a minha vida toda. Ney, muito obrigada pela participação, parabéns, bom desfile. A gente vai voltar agora para a dispersão, que quem está lá com mais novidades é o Vicente. Obrigada.